Olá, boa noite. Agora às 6h52. A construção das moradias populares que serão destinadas aos ex-moradores do Pinheirinho em São José dos Campos deve começar no primeiro semestre desse ano. 1.700 famílias serão contempladas por meio do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Até que as casas fiquem prontas, os ex-moradores do Pinheirinho vão continuar ganhando o aluguel social da Prefeitura. No papel, o projeto está pronto. A planta prevê a construção de 1.700 casas para as famílias que moravam no Pinheirinho. Também vai ter espaço para comércio, escolas, posto de saúde e área de lazer. Mas as obras ainda não começaram. No terreno de 645 mil metros quadrados no bairro do Putim, só tem mato. Não há nenhum sinal de construção por aqui. O projeto do loteamento está em fase final. Esse projeto está no cartório de registro de imóveis de São José dos Campos para registro. Então nós estamos aguardando a publicação do loteamento para que a Caixa possa estar assinando o contrato. A nossa expectativa é já no início de fevereiro, nós já tenhamos cumprido todas as exigências da Caixa e do cartório. Então eu estou falando de um processo que levou sete meses. E quando você compara sete meses para se aprovar um loteamento, ele é um tempo muito pequeno quando a maioria dos loteamentos levam dois, três anos para serem aprovados. As casas vão ter 46 metros quadrados de construção e vão ser adquiridas por meio do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O pagamento vai ser feito em dez anos. As famílias vão pagar 5% da renda. Se uma família ganha R$ 700, ela vai pagar R$ 35 durante dez anos. Durante dez anos esse imóvel fica no nome da Caixa. Depois de pago esse arrendamento durante os dez anos, essa família recebe da Caixa Econômica a propriedade do imóvel. Durante esses dez anos ela não pode vender o imóvel, o alugar, não pode. É exclusivo para ela, para a residência daquela pessoa que foi contemplada. Este advogado, que representa as famílias, afirma que o terreno escolhido pela prefeitura fica em um bairro distante. Por isso é essencial que os serviços públicos sejam construídos no loteamento, junto com as residências. Se vão colocar aqui as famílias, tem que ter todo o equipamento público. Aqui precisa ter UBS, aqui precisa ter escola, aqui precisa ter centro comunitário e aqui precisa ter mobilidade até a cidade. Tem que abrir avenidas para se chegar até o centro da cidade. No terreno do Pinheirinho, na zona sul de São José dos Campos, moravam cerca de 1.700 famílias que invadiram o local. O espaço pertence a uma massa falida de empresários e permanece fechado desde a desapropriação, em 22 de janeiro de 2011. Enquanto as casas não são construídas aqui no terreno, as famílias recebem o aluguel social. O benefício de 500 reais é concedido pelo governo do estado e pela prefeitura. É muito pouco porque 500 reais na época já era pouco, à medida que saíram quase 1.800 famílias e teve um boom no preço do aluguel em São José dos Campos. Já estava muito caro. 500 reais já não era possível alugar uma casa. E de lá para cá cresceu o valor do aluguel. Então é preciso ser reajustado para que as pessoas possam morar melhor. Mas o secretário de desenvolvimento social afirma que no momento não é possível reajustar o valor. Esse valor realmente é o que foi definido desde o início do programa e ele se mantém e permanece. Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal na região sul de São José dos Campos. Os bombeiros precisaram cortar a lataria dos veículos para a retirada das vítimas. A batida ocorreu por volta das 7h30 da manhã e foi flagrada pelas câmeras do COI, o Centro de Operações Integradas da Prefeitura. Este veículo foi atingido de frente por um outro carro que tentava ultrapassar um ônibus. O acidente foi na rua João Miace, que liga os bairros Interlagos e Dom Pedro II. A sinalização na via indica que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. As vítimas ficaram presas nas ferragens. Os carros ficaram completamente destruídos e a lataria de um deles precisou ser cortada para a retirada de uma das vítimas. Os dois motoristas foram encaminhados em estado grave para o hospital. Houve congestionamento no local. A rua foi liberada por volta de 11h da manhã. E o motorista que provocou um grave acidente ontem na Via Dutra vai responder em liberdade por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Três pessoas morreram. Oito continuam internadas em hospitais da região. Duas delas em estado grave. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, no quilômetro 95 da Via Dutra. O veículo deixou a capital paulista e seguia para o Espírito Santo. Segundo informações da polícia, o motorista fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção. Na hora que as viaturas do corpo de bombeiros chegaram pelo local, o ônibus já se encontrava na ribanceira tombada, né? E algumas vítimas para fora do ônibus, outras no interior. E um trabalho conjunto do corpo bombeiro com a CCR Nova Dutra. Nós fizemos aí o salvamento de vítimas presas em ferragem, vítima com escoriações graves. O ônibus com 37 passageiros e dois motoristas caiu nesta ribanceira com cerca de 20 metros. Três pessoas morreram no local, 23 ficaram feridas. Durante o resgate, passageiros que escaparam da tragédia contavam como foi o momento de desespero. Eu estava dormindo, mas quando eu senti um alavanco do ônibus para o lado direito, eu acordei. Nesse momento que eu acordei, eu vi o ônibus fazendo um sentido praticamente diagonal. Nesse momento que ele chegou aqui, ele começou a tombar várias vezes. Tinha pessoas presas nas ferragens debaixo de banco e juntaram vários amigos aí e a gente foi puxando as pessoas. Foi muito triste. Foi muito difícil porque eu estava com cinto de segurança e do cinto de segurança eu não conseguia saltar. Eu tinha que tentar passar pelo buraco do cinto de segurança, que na hora ele me prendeu. Mas se eu não tivesse, teria sido muito pior, porque as pessoas que estavam sem cinto de segurança machucou muito. Tá, e a importância do cinto de segurança. Por causa desse acidente, o Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos necessita no momento de um reforço nos estoques de doadores de sangue do tipo O-negativo. Saiba como ajudar as vítimas da tragédia com Maite Neves. O Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos necessita de reforço no estoque de sangue tipo O-negativo. Eu estou aqui com Paulo Pontes, que é o Supervisor de Captação de Doadores. Paulo, o Banco de Sangue daqui de São José atende quais unidades da região? Por que é tão importante fazer essa doação neste momento? Olha, o nosso estoque caiu pela metade de O-negativo e o sangue O-negativo é fundamental em situações emergenciais como a que houve antes. Além dessa situação, houve também alguns pacientes que são do tipo O-negativo, que usaram um volume muito grande de sangue e por se tratar também de um sangue muito raro, a gente precisa retomar o estoque para garantir o atendimento de quem precise desse tipo sanguíneo. Quem é que pode doar? Tem algumas restrições, né? Sim, doar sangue é muito simples, basta ter de 16 a 69 anos de idade, os menores devem estar na presença dos pais. Além disso, os homens deverão pesar mais de 50 quilos e as mulheres mais que 55. O doador deve estar portando um documento com foto, RG, habilitação, estar em boas condições de saúde e não vir em jejum. Então, o doador deve sim tomar o seu café da manhã, evitando alimentos gordurosos como leite, derivados do leite e ovos. O centro de doação é só aqui? O senhor tem o endereço para passar para quem estiver interessado? Sim, sim. As doações podem ser feitas aqui conosco, na rua Antônio Sais, aqui no número 425, é no centro, aqui em São José, ao lado da Santa Casa, para quem não conhece. E as doações podem ser feitas de segunda a sexta, das sete ao meio-dia e meia. Tem previsão para terminar essa ação? Quanto mais, melhor, né? Sim, sem sombra de dúvida. A gente está atravessando um momento delicado quanto ao estoque de O negativo, portanto, quanto mais doadores puderem comparecer, para a gente melhor será, para a gente garantir o atendimento daqueles que precisem. Legal, Paulo. Obrigada pelas suas informações. Para quem tiver alguma dúvida ou se interessou, entrar em contato com o telefone 3519-3766. Maitê Neves, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. E veja em instantes, duas crianças morrem afogadas em represa no município de Jambeiro. O pai acabou preso por dívida com pensão alimentícia. E ainda, ex-funcionários da GM aprovam o acordo firmado entre a empresa e o sindicato. Tem também a previsão do tempo para amanhã. Não saia daí, o Bande Cidade volta em instantes, agora às sete da noite, um minuto.